e aqui é família daqui fala o predador de notícias atenção é o predador de notícias família bertrand picard por abilio camalata numa tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal ms tv a tv que chega até você e a tv que não vai jular você maniga e a família como eu disse no início do vídeo você deve ter visto onde tem que ver eu vir de novo é isto mesmo família bertrand picard mano eu não sei ler inglês eu tô a ler aqui tá escrito já já porque a malata numa mas antes de entrar na matéria que eu sugeri um e-book e um livro físico né é com título a sabedoria do homem vencedor o livro físico está disponível no valor de 3.000 Kwanzaa e o e-book no valor de calma o livro físico está disponível no valor de 4.000 Kwanzaa e o e-book no valor de 3.000 Kwanzaa adquira que é muito importante Ok é de extrema importância você adquirir esse livro e esse e-book Ok então sem mais problemas mais longas vamos para o que interessa e a família como diz aqui o site a clube capa.net família Bertrand Picard né por abilio camalata numa milhar três coisas mexeram comigo nas últimas 24 horas a primeira eu regresso a Angola da nossa querida vice-presidente do partido nossa companheira irmã nesta trincheira em movimento para a realização do sonho dos angolanos Angola estado democrático de direito pan-africanismo com desenvolvimento inclusivo fonte clube capa ponto net vamos lá ouvir aqui a matéria completa let's go segunda é sobre a manifestação do dia 10 de dezembro de 2020 realizada por movimentos sociais aconrados na soberania popular conquistada duramente no longo processo das lutas políticas depois do 25 de abril de 1974 a terceira é sobre a frase de Bertrand Picard que diz o impossível não está na realidade está na mentalidade das pessoas afinal quem é Bertrand Picard é um psiquiatra de profissão e balonista por opção foi pioneiro a circunnavegar o mundo num avião movido a energia solar agora quer voltar a correr o planeta com ele para ter ná-lo mais ecológico Eis aqui algumas respostas de uma entrevista para DW a Aero Neus encontrou-se com o psiquiatra explorador e empreendedor na sua cidade natal Lausanne na Suíça para conhecer melhor a iniciativa e perceber como Bertrand Picard pretende ser disruptivo e mudar o mundo Isabel Comar Eero Neus o senhor é um explorador um aventureiro mas parece haver muito mais no seu espírito do que uma necessidade uma compulsão para se atirar ao desconhecido Bertrand Picard não é verdade não é uma compulsão é o desejo de ser disruptivo um explorador é alguém que não está satisfeito com o status quo com o que vê com o que tem ele quer outra coisa quer algo melhor ele quer procurar o que poderia tornar o mundo melhor ou ele próprio melhor portanto o desconhecido é naturalmente uma grande parte dele se nos concentrarmos apenas no que sabemos perdemos tudo o resto é por isso que adoro desafiar todas as certezas e ver como podemos fazer as coisas de forma diferente se quero fazer melhor tenho de mudar este paradigma tenho de ser novamente disruptivo e fazer algo sem combustível porque não é o céu que é o limite é o combustível que é o limite Bertrand Picard explorador e empreendedor e capa vejamos a sua viagem porque penso que chegou um grande ponto de viragem quando viajou à volta do mundo num balão de ar quente depois veio um solar impulse uma dos seus maiores feitos até à data mas o que estava a tentar provar quando com o solar impulse bp queria provar que as tecnologias limpas e as energias renováveis podiam alcançar o impossível isto é basicamente o que eu queria mostrar e a disrupção de ter um avião movido a energia solar a voar à noite sem combustível apenas com energia solar e capa quando partiu para esta incrível aventura o que estava a passar pela sua mente tinha medo de falhar estava consciente dos riscos bp todos os modelos que tive foram astronautas exploradores mergulhadores ambientalistas para além do meu pai do meu avô que foram grandes exploradores por isso sempre quis esse tipo de vida voar pelo mundo num balão no final do século passado foi a última grande aventura possível o Richard Branson estava a fazer isso o Steve Focet estava a fazer isso e eu pensei porque não eu por isso tentei falhei duas vezes consegui na terceira vez e foi o máximo que podemos alcançar com combustível Foram 20 dias sem paragens no ar 45 mil km o voo mais longo de sempre em toda a história da aviação mas aterramos com 40 kg de propano líquido dos 3700 kg que eu tinha no início por isso pensei se quero fazer melhor tenho de mudar este paradigma tenho de ser novamente disruptivo e fazer algo sem combustível porque não é o céu que é o limite é o combustível que é o limite e foi assim que o sonho do solar impulso surgiu para poder voar à volta do mundo sem qualquer combustível e a única energia possível para isso na altura era a energia solar a Airbus comprometeu-se a ter aviões de emissão zero em 15 anos em 15 anos é possível o que precisamos de compreender é que entretanto temos de agir Bertrand Picard explorador e empreendedor e capa se olharmos agora para a indústria da aviação ela está a ser forçada a reinventar-se não apenas por causa da covid mas também por causa destas pressões ambientais porque a indústria da aviação comercial é extremamente poluente acha que a solução será o hidrogênio acha que será a eletricidade acha que há a possibilidade de ser a energia solar BP a energia solar precisa de uma grande disrupção se quiser fazer voar passageiros em longo curso porque o solar impulse tinha 72 metros de envergadura voando 45 km por hora com apenas uma pessoa a bordo era assim que tínhamos energia suficiente do sol para podermos voar isto não é muito prático para 200 passageiros se hoje quiserem fazer voos comerciais será com aviões híbridos a hidrogênio talvez para os aviões pequenos será com baterias mas a energia solar pode ser apenas um pouco de energia adicional num airbus 380 penso que se todas as asas estivessem cobertas com células solares apenas daria energia suficiente para o entretenimento a bordo não para os motores e capa olhando agora para a indústria é óbvio que está de rastos por causa da covid 19 acha que quando a indústria aeronáutica ressurgir vai voltar inevitavelmente com combustíveis fósseis pesados pelo menos por causa das pressões financeiras em que se encontra ou poderá ser este o momento em que imediatamente se reinventa BP não é o momento em que o compromisso é assumido a airbus comprometeu-se a ter aviões de emissão zero em 15 anos em 15 anos é possível a aviação é tão disruptiva tão inovadora que pode fazer isso se olharmos para trás na história 15 anos foi um ciclo completo para novos aviões de 15 em 15 anos houve uma revolução por isso pode fazê-lo mas levará estes 15 anos a alcançá-la o que precisamos de compreender é que entretanto temos de agir hoje toda a gente tem objetivos ambientais neutros em carbono em 2040 ou 2050 mas ninguém faz ideia de como o fazer o que eu quero mostrar é que todas essas soluções já existem em Bertrand Picard explorador e empreendedor e capa falemos sobre a sua iniciativa de mil soluções que está perto de concretizar tem voado à volta do mundo num balão de ar quente com solar impulse porque é que foi necessário enfrentar este terceiro desafio realmente importante BP porque o desafio das mil soluções é realmente sobre isso o bretling orbiter 3 o balão para voar à volta do mundo era o meu sonho pessoal voar à volta do mundo num avião solar foi um esforço muito simbólico agora estou em terra firme num desafio muito prático para trazer ao mundo uma seleção de mil soluções tecnológicas que podem proteger o ambiente mas de uma forma financeiramente rentável a terceira viagem à volta do mundo será com este portfólio este guia de mil soluções a fim de dar aos governos às grandes corporações às instituições todas as ferramentas de que necessitam para atingir os seus objetivos ambientais hoje toda a gente tem objetivos ambientais neutros em carbono em dois mil e quarenta ou dois mil e cinquenta mas ninguém faz ideia de como o fazer o que eu quero mostrar é que todas essas soluções já existem em pequenas startups grandes corporações multinacionais no total há centenas e centenas destas soluções que podem ser utilizadas para alcançar políticas ambientais e objetivos energéticos mais ambiciosos e capa uma coisa é ter grandes ideias outra é aplicá-las na realidade de todas estas soluções quantas é que já andam por aí quantas é que estão a ser industrializadas neste momento prontas para serem aceites bp 100% destas mil soluções porque esse é um dos critérios não queremos colocar o rótulo da fundação solar impulso sobre a vaga ideia de um inventor genial que fará algo em cinquenta anos não todas as soluções que rotulamos são soluções que ou já estão no mercado ou estão prontas para entrar no mercado que são claramente rentáveis para a indústria que estão claramente a criar empregos e que estão também a proteger o ambiente se os três critérios forem cumpridos o nosso grupo de peritos pode então atribuir o rótulo e capa e se em termos de retorno do investimento compararmos com os investimentos tradicionais como é que se comportam comparativamente bp o mesmo ou melhor temos o retorno do investimento por vezes em seis meses no máximo em cinco anos mas quando se tem dinheiro com as atuais taxas de juro negativas é perfeito pede-se o dinheiro emprestado ganha-se enquanto se ganham os juros e investe-se em novas infraestruturas que protegerão o ambiente e que se pagam por si próprias portanto na verdade o que quero salientar é o facto de que temos de deixar de acreditar que só temos escolha entre o decrescimento que está a trazer o caos social e este chamado crescimento ilimitado que está a conduzir a um desastre ecológico não existe uma terceira via a que chama o crescimento qualitativo onde se cria emprego se ganha dinheiro substituindo o que é poluente pelo que protege o ambiente hoje com todos os milhares de milhões de euros e dólares injetados no mercado para a recuperação da crise do crédito é o momento perfeito para substituir as infraestruturas para entrar em sistemas muito mais modernos que se pagam a si próprios é assim que vamos criar empregos e ganhar dinheiro as pessoas estão à espera de uma solução que faça o milagre o milagre é que há tantas soluções que cada uma tenha algum pequeno resultado e todas juntas mudam o mundo mudam a tecnologia mudam a proteção do ambiente bertrand picard explorador e empreendedor e capa se falamos em e investir no futuro podemos olhar para as suas mil soluções quando é que lhe falta para chegar às mil pode dar-nos por exemplo duas soluções que realmente chamaram a sua atenção bp das mil que estamos a selecionar já identificamos e catalogamos 830 portanto estamos quase lá aí nestas soluções tecnológicas temos as que estão a poupar água ajudando a purificar a água temos a forma de fazer energia com ondas temos a forma de isolar muito melhor os edifícios para ter edifícios inteligentes para ter bombas de calor temos a forma de ter energia solar muito mais barata a um quarto do custo de elétricidade produzida a petróleo gás carvão ou energia nuclear temos sistemas para tornar os carros muito mais limpos um pequeno módulo que instala no seu motor por 500 dólares e poupa 20% do combustível e obtém 80% das partículas tóxicas que são emitidas as pessoas estão à espera de uma solução que faça o milagre o milagre o milagre é que há tantas soluções que cada uma tenha algum pequeno resultado e todas juntas mudam o mundo mudam a tecnologia mudam a proteção do ambiente e capa a ironia é que pelo que está a dizer estas soluções já existem as pressões ambientais a que estamos sujeitos já existem estão à nossa porta podemos vê-las porque é que ainda não foram aproveitadas bp porque a maioria destas soluções vêm de empresas que não são suficientemente conhecidas ou por vezes vêm de grandes empresas e as pessoas acreditam que é apenas marketing e não acreditam que seja tão milagrosamente verdade e a outro fenómeno que é realmente mau é o facto de que o quadro legal permite poluir é permitido lançar o q2 que se quiser na atmosfera e plástico nos oceanos e químicos nos solos ou mesmo nos alimentos que se come é legal portanto há muitas empresas a dizer que o que fazem é permitido é legal para que mudar mas se houver uma regulamentação muito ambiciosa que seja modernizada que se baseia realmente nas tecnologias que existem hoje e não nas tecnologias que existiam há 50 anos então haverá necessidade de todas essas novas tecnologias chegarem ao mercado e isso vai impulsionar todas as novas empresas que vão florescer e criar empregos e ser muito muito rentáveis e dessa forma vai haver muito mais vencedores do que são perdedores nesta transição ambiental e k também é psiquiatra e tendo em conta tudo o que me tem dito vou pedir-lhe que se sente no sofá do psiquiatra porque imagino que quando deu a volta ao mundo quando olhou para estes milhares de soluções tenha tido tempo para introspeção e para olhar para o que é a natureza humana o que aprendeu sobre si durante esta viagem em que embarcou bp aprendi a ser perseverante porque fui muito impaciente no passado quando era mais jovem e o solar impulso era três vezes mais longo do que o que eu pensava e cinco vezes mais caro por isso teve de trabalhar muito para ter sucesso aprendi que nunca se deve ter medo de falhar caso contrário não se tenta nada e também é preciso aprender e isto é uma coisa muito nova para mim o impossível não está na realidade o impossível está na mentalidade das pessoas que imaginaram que o futuro será uma extrapolação do passado o que está errado o futuro é sempre disruptivo por isso é preciso ser disruptor para corresponder ao futuro e kp teve tantas experiências incríveis na sua vida no ar e na terra se tivesse um conselho para as pessoas que assistem a este programa qual seria bp acho que seria para procurarem mais sabedoria procurem mais respeito procurem mais compaixão na vida porque o que quero que façamos podemos ter respeito podemos ter compaixão podemos ter sabedoria e penso que estes são valores que temos realmente de implementar em tudo o que fazemos e mais do que isso em tudo o que somos boa leitura e a família vídeo de hoje foi esse que se inscreveu sabem o que fazer se inscreva no canal ativa as notificações partilha o vídeo se a mano partilha o vídeo comenta porque isso também é notícia você não sabia saber parte de nós então é notícia a nossa campanha para prender a família distante para prender a família neto para prender esses marimbondos todos que andarem a roubar dinheiro público continua os nossos contatos para parceria divulgação e denúncias estão na descrição dos nossos vídeos queria saber uma opinião que é muito importante em esteve a TV que chega até você a TV que não vai jular você maniga